Olá, eu sou o António Maneira, sou professor de Design e Comunicação Multimédia na Universidade da Beira Interior e na Universidade de Luseda de Lisboa. Neste vídeo vou falar-vos de alguns serviços de edição e publicação online e a sua dimensão. Os objetivos são dar-vos a conhecer como funcionam as redes sociais, identificar as redes sociais mais usadas e promover uma boa utilização das redes sociais. As redes sociais são agora responsáveis por uma grande parte dos cliques, visualizações de toda a internet. Só a rede social do Facebook tem quase tanta utilização como o motor de busca Google. Mais de um terço de todos os utilizadores da internet têm conta e acedem regularmente ao Facebook. São ao todo mais de 1.300 milhões de pessoas. As pessoas cada vez mais procuram aquilo que foi publicado, recomendado ou comentado por alguém que conhecem. As redes sociais, mesmo antes da internet, sempre tiveram muita influência nas nossas vidas. Foi com o aumento do número de utilizadores da internet que a importância das redes sociais online aumentou. Em 2015, éramos já 3.400 milhões de pessoas, quase 50% de toda a população. Reparem, no entanto, que a taxa de penetração não é igual em todos os países. Se nos Estados Unidos, e em alguns países europeus, esta taxa atinge os 90%, noutros países não passa dos 40% e, por exemplo, no continente africano, não chega a 5% em alguns países. Assim, a chamada divisão digital, ou também fosso digital, continua a aumentar. Mas mesmo nos casos onde há um maior acesso à internet, o tipo de utilização pode ser muito diferente. Há pessoas que sabem utilizar a internet para potenciar as formas de trabalhar ou encontrar novas oportunidades, enquanto que muitas outras apenas as utilizam a internet para trocar mensagens no dia-a-dia, ou para entretenimento, não explorando todo o potencial. Entre os primeiros sites mais usados, encontram-se as redes sociais. Temos a Amazon. É uma loja online, mas o seu sucesso é desde a origem a rede social dos clientes. Aliás, foi o primeiro site a tirar proveito significativo das redes sociais e a servir de inspiração para todos os que seguiram. O LinkedIn é um site de partilha de contactos profissionais e institucionais que facilitou a procura de empregos e também a procura de profissionais por parte das empresas, havendo, por exemplo, a possibilidade de os utilizadores validarem a experiência dos uns dos outros. Mais à frente, também, no módulo 6, iremos falar desta rede em particular. O YouTube, embora seja um site de partilha de vídeo, beneficiem muito por ter uma componente social bastante grande. Podem-se seguir utilizadores em particular ou canais e receber notificações dos mesmos. Pode, igualmente, comentar-se os vídeos e votar-se os vídeos favoritos. Para além destas redes, há muitas outras. Algumas têm uma grande expressão em países específicos. Para vendas, por exemplo, o eBay ou o OLX. Para vídeo, temos o Vimeo. Para músicas, temos o Spotify, o Last.fm. Para imagens, o Flickr, o Instagram, o Pinterest. Para jogos, temos o Steam ou o GameSpot. Para alojamentos, temos o Booking, o Couchsurfing. Para restaurantes, o TripAdvisor ou o Zomato. Há ainda uma subdivisão que distingue as várias redes sociais. As de Blogging, onde as publicações podem ser extensas, e as de Microblogging, em que as publicações estão limitadas em termos do número de caracteres. Alguns exemplos de microblogs mais famosos são o Twitter, o 9gag, o Tumblr, o Vine. As publicações sem limites rígidos chamam-se de Posts, enquanto que as outras em que as publicações são limitadas, chamam-se Microposts. Outra forma de publicar conteúdos é usando agregadores ou sites de curadoria dos conteúdos. Estes permitem juntar numa página publicações de vários outros serviços ou sites. Alguns exemplos mais usados são o ScoopIt, o Pinterest, o Paper.ly ou o Storify. Nestes, o principal papel do utilizador é agregar e validar ou comentar os conteúdos já existentes. A imagem, como meio de comunicação rápido, destaca-se como a forma favorita de muitos utilizadores. É acessível no sentido em que cada vez mais pessoas têm câmera de fotografar no próprio telemóvel, sendo muito fácil tirar fotografias e publicar tudo de uma só vez. Por outro lado, ao público a que se destina, basta ter um ecrã para ver toda a mensagem. Mais recentemente, a tendência é mesmo utilizar imagens animadas e vídeos que possam ser consumidos sem áudio. Isto porque nem sempre temos auriculares ou a possibilidade de ligar o áudio. Se quiserem, podem ver um exemplo de um anúncio premiado recentemente. O YouTube tem milhares de vídeos deste género que se tornaram virais. Com tantos utilizadores, o YouTube é mais visto do que qualquer outro serviço de vídeo por cabo. No YouTube, há já mais de mil milhões de utilizadores. São quase 6 mil milhões de horas num mês e é feito o upload de 300 horas de vídeo por minuto. Assim sendo, tornou-se muito apetecível como meio de fazer publicidade. Muitos artistas e marcas investem muito na criação de vídeos com a intenção de estes se tornarem virais. Um vídeo torna-se viral quando, em poucas horas ou dias, é visualizado por milhares de pessoas. Os vídeos virais mais vistos na história da internet têm, neste momento, mais de 2 mil milhões de visualizações. As redes sociais gerem as publicações que apresentam aos utilizadores a partir dos gostos que eles fazem e de tudo aquilo que as redes de amigos deles publicam, assumindo que esses serão os conteúdos que mais lhe interessam. À sequência dos vários posts que uma determinada rede social apresenta a qualquer utilizador, chamamos feeds. Algumas redes sociais permitem algum controlo no que aparece no feed pessoal. Mas o mais comum é ser apresentado a uma seleção de acordo com o histórico de navegação do utilizador. O Facebook parece ser o campeão a fazer este tipo de seleção. A cada ação do utilizador, o sistema registra quais são os seus temas e os tipos de posts que mais visualiza, ou que comenta, ou que gosta. E com base nisso, mostra mais posts com características parecidas. Se eu, por exemplo, tiver interesses associados a corridas de motos, é normal que, quanto mais eu uso o Facebook, mais sugestões relacionadas com motos me serão apresentadas. Para além de sugestões de posts, o Facebook pode também sugerir novas amizades, grupos, páginas e anúncios relacionados com esses temas. Tanto os motores de busca como as redes sociais regem-se por princípios parecidos. Como já dissemos, a Amazon foi a primeira loja online onde a participação das pessoas, neste caso clientes, valoriza o serviço de venda e o torna muito mais apelativo e lucrativo. A funcionalidade original, que continua a fazer parte da página da Amazon, mostra aos clientes as compras e comentários que outros clientes que procuraram ou compraram os mesmos produtos fizeram. Desta forma, o potencial cliente vê informação associada a outras pessoas com os interesses parecidos, proporcionando mais confiança e interesse sobre os produtos em causa. É esta a base do sucesso e lucro das redes sociais. Desta forma, fortalecem-se as ligações na rede de contactos e conteúdos. Resumindo, à medida que os serviços vão registrando as preferências de cada utilizador, vão apresentando também conteúdos e anúncios direcionados para eles, tornando-os assim mais eficazes. Nas redes sociais podem-se assumir três papéis mais ou menos distintos, o de criador, o de moderador e o de agregador, ou curador. O criador edita um post, que pode ser um texto, uma imagem, um vídeo, e pode criar um post numa página pessoal, como por exemplo a do Facebook, ou um WordPress, ou um Flickr, ou uma página de comunidade ou instituição em que faça parte ou que tenha privilégios de publicação. O moderador administra conteúdos criados por outros utilizadores, aceitando as publicações, editando-as ou rejeitando esses posts ou comentários. O agregador pode juntar conteúdos a páginas que podem ou não ser geridas por ele, propondo publicações ou comentando publicações de outros utilizadores. Estas publicações ou comentários, no caso de serem agregadas a páginas administradas por outros, podem ficar dependentes da moderação do administrador dessa página. No Facebook, a maior parte dos posts podem ser comentados ou rapidamente validados com um gosto, em vez de usar o tradicional gosto, também se pode usar outras figuras, que se chamam emojis, para expressar outros sentimentos, como por exemplo o de que se adora ou o de que se acha triste. O Facebook tem vindo a evoluir. Inicialmente só havia perfis de utilizadores, mas com o passar do tempo, criaram-se páginas de instituições, empresas e comunidades, e também de grupos. Assim, pode-se seguir páginas, várias páginas, e em vez de ver o feed pessoal, normal, pode-se optar por ver apenas o feed das páginas a que se está associado. Qualquer um pode criar uma página de comunidade e administrá-la. Como administrador, pode-se, para além de moderar a página, convidar outros utilizadores a participar, criando posts de forma autónoma, pode-se também verificar estatísticas das páginas e saber como é que está a evoluir a sua popularidade. Verificando gráficos, o número de gostos, podemos ver também o número de seguidores, e também outras variáveis. Inicialmente, os posts e comentários ou eram públicos ou eram visíveis apenas para os nossos amigos. Agora, pode-se também definir listas de amigos, ou por exemplo, definir quem são os amigos mais chegados, e ainda estabelecer outras categorias como os apenas conhecidos. Assim, pode-se distribuir de forma mais seletiva para quem se mostra os nossos posts. No Twitter, não é assim. Quando seguimos alguém ou alguma página, vemos todos os microposts que eles publicam. Há algumas fórmulas mais ou menos imediatas para conseguir popularidade, mas para que seja um crescimento sustentado, o melhor é seguir algumas sugestões genéricas que passamos a enumerar. Ser coerente nas publicações, partilhar a informação tendo em conta os interesses dos grupos de amigos ou seguidores, e partilhar conteúdos que sejam originais. Moderar comentários aos próprios posts, comentar posts de amigos ou instituições, e verificar a fidelidade dos conteúdos que divulgamos. Para aumentar da tua popularidade, podes também tentar fazer uma imagem ou um vídeo viral. No próximo vídeo, damos-te algumas dicas para isso. Uma das grandes preocupações atuais tem a ver também com questões de segurança e privacidade. Vamos falar sobre isso. Já sabemos que nunca devemos partilhar palavras-chave ou dados bancários com ninguém. Também sabemos que é importante verificar com quem estamos a partilhar as mensagens. Para verificar se a ligação que temos estabelecida é realmente segura, temos que confirmar se a linha de URL começa com HTTPS em vez de só HTTP, em que o S quer dizer Secure, ou seja, que a informação entre o computador e o servidor é encriptada. Uma vez que se partilha, é definitivo e já não temos controle sobre o que publicamos. Quer seja um vídeo, uma foto ou informações, como o número do telemóvel, estes conteúdos podem estar a ser vistos por mais pessoas, que podemos não conhecer de todo. Repara que mesmo quando a ligação é segura, uma vez que publicamos outros utilizadores, podem voltar a publicar esses mesmos conteúdos, vezes sem conta com as suas próprias redes de conhecidos. Foi o que aconteceu há uns anos com um caso famoso no Brasil. Uma mulher de um traficante de droga disponibilizou o seu número de telemóvel numa rede social. Pouco tempo depois percebeu que não era boa ideia e removeu logo o seu número, mas já era tarde demais. A polícia conseguiu identificar o número e seguir as suas chamadas. Na sequência disso, no ano passado conseguiram desmantelar uma das maiores redes de tráfico de droga do Rio de Janeiro. Uma série de outros serviços online e apps nas redes sociais, como por exemplo o Snapchat, prometem eliminar automaticamente fotos ou vídeos após alguns segundos de visualização. No entanto, existem formas de contornar essa funcionalidade, como por exemplo fazer uma simples captura de ecrã. Em relação aos nossos dados pessoais, há empresas que fazem tudo por tudo para recolher o máximo de informação sobre cada utilizador. Dados médicos, por exemplo, são extremamente valiosos para empresas de seguros ou de serviços médicos. Muitas pessoas já foram prejudicadas exatamente por terem partilhado demasiada informação sobre elas online. Propomos a seguir que revejas as configurações de privacidade da tua conta no Facebook ou de outra rede social das quais referimos. E, já sabes, no próximo vídeo vamos falar especificamente de como publicar em blogs. Até já! E, já sabes, no próximo vídeo vamos falar especificamente de como publicar em blogs.